Estou aqui fazendo uma terapia de peixe, de Tchamay, que é de origem da Turquia. A mamãe está aqui ao meu lado, tendo uma crise. Mas eu estou achando nada de graça. E eu estou achando a menor graça nessa programação. Como vocês podem ver, minha perna esquerda está fazendo um sucesso imenso. Isso é para remover as células mortas. A sensação é de uma picadinha, não é nada dolorido, não. Mas é interessante. Mas como vocês podem ver, minha perna está fazendo bastante sucesso.